Gente, estava jogando Mega Man X quando chegou para mim jogos novos, olha só. A caixa aqui, vamos abrir. Vamos abrir aqui. Vamos lá, abrindo. Olha só. Ascensão de Tomb Raider. Uncharted. The Nathan Drake Collection. Vamos abrir o primeiro aqui da Xbox One. Vamos lá. Vamos abrir o primeiro da Xbox One aqui. Abrindo aqui, tirar um saquinho de proteção. Race of the Tomb Raider. Descubra a lenda. Sobreviva em um mundo lindo e hostil com a primeira expedição de Lara Croft para invadir o estudo. É assim que veio. Pois está aqui. Race of the Tomb... Não precisa falar Tomb Raider. Tomb Raider é... Era como eu chamava quando eu era pequeno. Tomb Raider 1, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3. Gente, está aqui o jogo novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.